Manter-se vigilante para detectar e evitar riscos à saúde do trabalhador. Esse foi o tema da primeira palestra do Fórum de Gestão e Saúde no Trabalho. O evento, que já está na sétima edição, faz parte de um projeto mais amplo da Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador da Unesp, que atua preventivamente na promoção da saúde dos funcionários da universidade. A Luciana é diretora da biblioteca do campus em Rubião Júnior, em Botucatu, e veio participar para aprender a olhar cada funcionário da equipe dela de uma forma diferente. Quando eles começam a apontar casos, a mostrar os exemplos, então a gente vê, olha, podia ter feito assim, aquela pessoa podia ter melhorado numa parte, então acho que isso contribui muito para o nosso dia a dia, isso é muito importante. Já o Rinaldo está conhecendo o Fórum pela primeira vez e aprovou a iniciativa da Unesp. Eu acho muito importante essa abordagem, essa preocupação da instituição em proporcionar o bem-estar para os funcionários mesmo. E o Fórum está sendo super interessante, muito bom participar, porque ele leva em conta, além dos riscos físicos, no caso dos acidentes, ou nas doenças mesmo, mas também considera os fatores psicossociais, né, em demonstrar o quanto os relacionamentos interferem no bem-estar dos funcionários. Essa proposta de discutir o adoecimento mental em decorrência do trabalho vem como uma resposta a situações identificadas na própria instituição. Os nossos afastamentos ainda se dão preferencialmente por transtornos mentais. Então, para nós, da universidade, é uma questão crítica que nós precisamos enfrentar. A gente não consegue realizar ensino, pesquisa, extensão, sem os trabalhadores, sejam docentes ou servidores técnico-administrativos, todos estamos envolvidos nessa busca por uma universidade pública de excelência. E sem discutir a saúde desses trabalhadores, sem discutir de que modo o trabalho afeta a saúde desses trabalhadores, a gente fica com uma... Nós temos dificuldade, realmente, de cuidar, né, de proteger a saúde dessas pessoas. O fórum ainda contou com a participação da turma do curso de Aperfeiçoamento em Prevenção de Riscos Psicossociais e Promoção da Saúde Mental no Trabalho. Ele também é promovido pela Coordenadoria de Saúde e tem o objetivo de capacitar os gestores de várias áreas da Unesp. Por que o gestor? Porque o gestor, no dia a dia, é aquele profissional que também acompanha os outros profissionais, né, se o subordinado dele está faltando muito, se ele está ausente, se ele está não producente. Acompanhar esse subordinado é muito importante para oferecer o apoio necessário nesses momentos, né, de situações de crise que todos nós podemos passar. Neste espaço, os alunos do curso de Aperfeiçoamento puderam apresentar aos participantes do fórum os trabalhos que desenvolveram durante as aulas são propostas bastante práticas para identificar e reduzir os riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores da universidade. Neste painel, por exemplo, o Araldo Azeila e o Diego discutiram os prejuízos para os trabalhadores quando os papéis que eles desempenham na função que ocupam não estão bem determinados. A ideia é que todos nós desempenhamos alguns papéis, tanto na vida pessoal como na vida profissional. E quando esses papéis não estão bem delimitados, pode ocorrer uma série de conflitos, tanto para o ambiente organizacional como para a própria pessoa. A pessoa pode ter problemas físicos e mentais. Como cada um dos integrantes do grupo tem cargos de gestão na universidade, eles vão levar para as equipes propostas que discutiram nas aulas e também durante o fórum. A gente, no dia a dia, não tem essa noção de como a gente identificar se está sendo um risco, se está sendo uma deficiência de papel, se não estão bem definidos os papéis. E tudo isso gera conflito. A responsabilidade por pessoas é grande, né? A responsabilidade em si, como o próprio nome diz, responsabilidade por pessoas. Cada um é um ser humano diferente, que traz uma carga diferente. Então, eu acho que tudo isso foi muito bacana, esse curso. A gente consegue enxergar o profissional de uma maneira diferente, né? A gente passa a entender que ele tem uma vida pessoal, a vida profissional, o meio que ele vive. E se a gente desenvolver todas as ferramentas, desenvolver empatia, a gente com certeza vai ter um sucesso grande no nosso desenvolver das atividades. A Marta é monitora do curso e participou da organização do evento. Para ela ter um espaço como esse, é fundamental para conquistar um bom relacionamento entre os funcionários e, a partir dele, a excelência nos serviços prestados pela Unesp. Uma das coisas que faz muita diferença na vida das pessoas é como eu conheço o trabalho do outro. Porque a gente sempre acha que o da gente é muito importante, é o melhor, tá? É o que está mais difícil, eu sou a que sofro, mas eu não sei o que o outro passa. Quando o outro não atende a minha expectativa, eu acho que é porque ele não quis. É perseguição, ele não tem vontade de trabalhar. Então, a partir da hora que a gente tem esses espaços de compartilhamento, a gente consegue entender a vivência do outro. Obrigado.